Olá a todos, mais um vídeo aqui. Galera, hoje vamos aqui de ataque da guilda. Vamos iniciar aqui o ataque. Já foi alguém aqui no meio. Vamos passar lá três aqui, olhar, reconectar. Também já foi no meio, eu gosto muito de ir na rota do meio. Opa, aqui não tem ninguém. Então vai eu. Peso leve é quatro. Quatro lutas, eu tenho o Charles e o Bronx. Peso médio é nove, tenho o Darren Thiel e o Georges St-Pierre. Peso galo feminino, eu tenho o Aspen Led. É, umas lutas só. Então vamos lá. Vamos enfrentar aqui o Jorge mais Vidal. Minha missão nesse jogo aqui é focar em apenas um atleta e começar a upar ele. Jorge St-Pierre. Jorge mais Vidal. Até porque não tem como você... É, querer upar todos de uma vez, né? Porque vai faltar recurso, né? Você tem que jogar aí muito, né? Até conseguir aí os... Os recursos suficiente. O local que tá saindo do Georges St-Pierre. Então vamos aí focar em apenas um atleta, né? Eu tô pensando aqui ainda qual vai ser. Um atleta aí. Vamos olhar aqui. É... Filtrar só os quatro estrelas. Não vamos colocar os... Os três estrelas, não. Vamos focar aqui em... Eu tô pensando no Mill City. Até porque é o mais forte, né? Então vamos aí tá focando no Mill City, né? E conseguindo aí os... Itens aí suficientes, né? Pra começar a upar ele. Então tá faltando aí o... Item de posição número 7, né? De 7 eu tenho 3, ou seja, tá faltando 4. E o... Item de posição de Rester número 4. São 5, né? Eu tenho 3. E o único que eu tenho aqui é item de posição de Elite número 2. Então vamos aí focar no Steve Mill City, né? É... Nos próximos vídeos eu estarei... É... Tentando, né? O mais rápido possível. É... Vou tentar upar ele aqui e postar pra vocês verem. Então no momento eu vou focar só no Mill City. Quando ele chegar no máximo, eu escolho o outro. No caso, o segundo mais forte, né? Se eu não me engano é o Charles de Bronx. Vamos aí pra segunda luta. Tentar o ex-campeão dos... 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 Dos médios na Israel Adesanya. Que surra, né? O Israel Adesanya levou aí do Sean Strickler. Que agora é campeão dos médios. Adesanya apanhou muito. O que parecia impossível aconteceu, né? Sean Strickler. Se tornando aí campeão. Em cima de... Logo que é Israel Adesanya. Levou uma surra, né? Por pouco não foi nocauteado ainda no primeiro round. Enfim. E o pior foi que o Adesanya se afastou, né? Por enquanto. Do UFC. Eu achei isso ridículo da parte dele. A pessoa... Poxa, né? Um campeão dominante como ele, né? Tudo bem que vinha de uma derrota, né? Contra Alex Poatano. Mas conseguiu aí a vitória na revanche. E... Desmoronou, né? Perante... Sean Strickler. Que inclusive... O Strickler treinou com o Poatano. Bem antes da luta contra o Israel Adesanya. Agora vai enfrentar aí o Drick. Drick do Pleasant, né? A sua primeira defesa de cinturão aí. Para falar a verdade, eu torço para o Strickler, né? Finalmente um campeão nessa categoria que não seja Adesanya. Estou aí torcendo bastante para o Sean Strickler aí. Na sua primeira defesa de cinturão. Eu acho que vai ser uma guerra. O Drick do Pleasant vem aí com uma ótima vitória em cima do ex-campeão da categoria, o Robert Whitaker. É um cara duríssimo, né? Uma parte de pé incrível. Mais do que merecido aquela vitória. E agora está aí. Posso aumentar o choque garantido. Para enfrentar aí o Sean Strickler. O Drick! O Drick! O Drick! O Drick! O Drick! O Drick! Eu acho que eu vou ter que Pernar um pouco, né Pra conseguir ali os Os itens necessários Pra upar ali o O Steve Meussit Inclusive eu usei muito Ele no evento do Daniel Cormier Que menos do UFC Que infelizmente O jogo parou de atualizar, né Eu queria ver o Anderson Silva A Eolanda Rousey No Leandro de Oficina José Aldo Também Rabino Maglumadov Assim como muitos outros Quem sabe, né Vamos ver se Vai sair aí alguma atualização Saindo atualização É quase que certo que Vai sair esses atletas aí Que já entraram pro hall da fama do UFC, né Que vão sair aí nos eventos Vamos aqui Avançar pra próxima luta Contra o Stephen Thompson Vamos usar o Darren Till Que é um dos atletas Que eu mais quero aqui Ganhar ele em 4 estrelas Essa pose do Darren Till que eu tenho Que estou usando ela, né Eu já falei sobre ela aqui em alguns vídeos Ela foi de um evento Bem antigo do jogo, né Não sei se foi o primeiro evento desse jogo Que eu já estou até esquecido Mas foi um evento bem antigo A pose da Amanda Nunes eu comprei Do Darren Till também comprei É... uma... Uma... Acho que é assim Uma moldura, né Se não me engano Também comprei E só faltou a pose do Alexander Gufferson Que eu não comprei Porque eu não quis, né Concluímos aqui o evento Ou melhor O ataque da guild Por enquanto, né Até recarregar as energias novamente Bom, vamos ver Vamos ver aqui os atletas 4 estrelas O segundo mais forte É Charles do Bronx Concluindo o meu seat Vamos focar aí No Charles do Bronx Quero fazer essa evolução aqui Para todo mundo ver Vou aí penar um pouco Para conseguir os itens Em especial Esse danadinho aqui Item de posição de Jiu Jitsu Número 3 De 5 Só tem 1 Tá faltando 4 Então assim A gente vai evoluindo Nossos atletas Vamos aqui Personalizar o Charles do Bronx Aqui essa pose Isso aqui foi Do último evento do jogo Se eu não me engano Molduras É isso mesmo Molduras Essa foi a moldura É uma das molduras Mais antigas Que eu tenho Se eu não me engano Foi do mesmo evento Do Darren Till Que eu comprei Aquela pose lá É Eu não sei Se foi o primeiro evento Desse jogo Ou se já teve Algum evento antes Creio eu Que foi o primeiro evento Desse jogo Esse aqui foi Do evento do McGregor O sorte irlandesa Que eu fiz aqui Vários vídeos Acabei comprando ali O Conor McGregor A pose dele Vamos usar Essa pose Com essa moldura Dá uma atualizada Aí no Charles do Bronx Então é isso galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Para fortalecer Vou ficando por aqui Fique com Deus E até a próxima